Agora vamos falar de uma atração cultural que vem se consolidando, na verdade já está consolidado em nosso município, que é a Cavalgada do Arapuá, que neste ano chega à sua 16ª edição. E para falar desse assunto, eu estou aqui com a Dilson Oliveira, mais conhecido como O Ferradura, presidente da Associação Esportiva Ferradura, para falar dessa 16ª Cavalgada. O Adilson, obrigado, Adilson não, né? Ferradura, obrigado por ter aceito o nosso convite, vindo aqui falar dessa festa, depois a gente vai fazer até o convite. Bom dia. Bom dia, bom dia a você e a todos os seus ouvintes, a todo o pessoal da técnica, daqui da RCN, né? E estamos aqui para falar realmente da 16ª Cavalgada do Arapuá. Que antigamente era feita aqui em Translagoas, mas pelo fluxo de veículo que apareceu na cidade, então para evitar até transtorno maior, aí passamos para fazer no Arapuá. Até na região mais calma, mais tranquila, né? Muito bem. É uma festa que realmente o povo gosta, né? Uma festa tradicional que as pessoas gostam de participar, mesmo aqueles que não vão para a Cavalgada, vão inclusive para Arapuá participar do almoço. É, você veja bem que a 16ª Cavalgada. Então, por essa pandemia que teve aí, que paralisou tudo, ficamos paralisados por dois anos, dois anos e pouco aí. E agora começamos, né? Com a 16ª Cavalgada e estamos aí trabalhando, preparando tudo já. E vamos esperar a maioria do pessoal que gosta de Cavalgada, né? Quem não gosta também, que não tem cavalo, pode participar. Vai lá com o seu carrinho, acompanhar, para ver como é que é a festa da Associação Ferradura. Que dia que é essa Cavalgada? Olha, a Cavalgada será dia 3, no domingo, a partir das 9 da manhã e sairá do assentamento 20 de março, né? E cortaremos a estrada velha do Arapuá, chegando no Arapuá lá em torno das 10 horas, 10 e meia. São quantos quilômetros, você falou? É, na média de 7 quilômetros de Cavalgada. É uma Cavalgada tranquila, onde a gente já, desde já, pede para a pessoa que no animal judiado, animal magro, não vai participar, porque vai ser rígido a fiscalização nos animais, até porque o foco da festa, quem que são? São os animais. Então, a gente quer que saia uma Cavalgada bem tranquila, com animais super tratados e que ocorra tudo tranquilo, tudo na Santa Paz. Bom, dia 3 de setembro, então, é a 16ª Cavalgada, mas parece que você me falou que começa antes. É, antes, no sábado, nós já temos um show lá no recinto do Arapuá. O que que é? É um bailão com os caçulas, vai ser com os artistas aqui da região. Vamos dar oportunidade para o pessoal daqui da região também, para fazer o show deles, certo? E a gente já convidou o prefeito para fazer o arroz carreteiro, o tropeiro, o puteiro. E a ele, a primeira dama, agradeço demais a ele por ter aceito o convite da ferradura. E também agradecer também o governo do estado, né, que também ajuda, ajudando a pagar esses artistas, porque sem apoio deles, realmente a ferradura não vai a lugar nenhum. Acho que ninguém não vai a lugar nenhum. Então, eu agradeço de coração, primeiramente, a toda a diretoria da ferradura que estão empenhados, né, nesse 16º evento. E também a prefeitura de Três Lagos, o governo do estado, e você também está convidado a participar lá dessa festa, que vai ser, olha, vai prometer, né? Ô, Ferradura, vamos falar da festa anterior. Eu estou conversando com o Adilson Oliveira, mas ele pede que não é para tratar ele como Adilson, é o Ferradura. É, o pessoal me conhece mais como Adilson Ferradura. Vai, o Adilson Ferradura, pronto. Muito bem, agora sim, intitulado Adilson Ferradura. O ano passado, eu me lembro que muitas pessoas vieram de outras cidades, inclusive, para participar aí dessa festa. Você veja bem que virou uma festa tão tradicional do município nosso, que já tem pessoas de fora do estado ligando, procurando até lugar para ficar dentro do Arapuá durante esses dois dias. Porque, sabe que é uma festa da família, né? Onde reúne várias famílias, e é uma família culta, para dizer a história, como foi fundado principalmente Três Lagos, que foi no lombo do animal, com muito sofrimento, né? E as pessoas gostam, vêm de longe, para participar da festa também. O ano passado, você chegou a contabilizar quantas pessoas participaram da festa? Vou falar para você que o ano passado, nós passamos apertado na cozinha. Foi feito a média de oito mil refeição, e depois, na hora, teve que correr atrás de mais arroz, para o guerreiro entrar na cozinha de novo, porque ia faltar. Nós estimamos a média de doze mil pessoas que participaram na anterior. Então, essa a gente está esperando, olha, estamos preparando, né? Para ter desse número aí para frente de pessoas. Acima de doze mil? Acima de doze mil, perfeitamente. Para participar, Adilson Ferradura, como é que eu faço para participar aí dessa cavalgada? É só você ir com o carro, com a família. Não, é uma festa livre. Ninguém vai pagar nada. A única coisa que vai pagar é lá no recinto, para você beber uma bebida. Agora, o almoço é tudo de graça, certo? Você pode pegar o teu carro e ir lá para o assentamento 20 de março, que é na BR-262, antes da entrada do Arapuá, você já vem ali, entrar 20 de março, você entra ali, vai lá na antiga fazenda, né? Na sede da fazenda, às nove da manhã vai ser largado, dado a largada ali. Primeiro vai sair as comitivas, que são os animais, depois, se você tiver com o teu carro, você vai acompanhar atrás, até no recinto do Arapuá. Não paga nada, é uma festa para a família, né? Da família Ferradura para a família Três Lagoense. Tudo de graça. Tudo de graça. Bom, então, dia 3 de setembro, um domingo, acontece, então, a 16ª Cavalgada do Arapuá. É isso mesmo? Perfeitamente, é isso mesmo. Agora, você falou um nome aí que cuida dessa cozinha, rapaz, me chamou a atenção. O homem é cozinheiro mesmo? Rapaz, o Ângelo Guerreiro, ele é feroz. Na cozinha, se não chamar ele, ele já fica bicudo. É. Por quê? Porque gosta de participar, ele é uma pessoa igual a gente, simples. E vai lá, como convidado da Ferradura, é meu amigo particular, né? E ele adora mexer com cozinha, certo? Por isso que é o convidado da gente. Tanto ele, como a esposa e a equipe também da Ferradura, que ajuda. Na realidade, a gente começa a fazer isso aí antes, no domingo, no sábado à noite. A gente já corta, já faz os preparativos, para no domingo servir, certo? E ele, se você puder ir lá no sábado à noite, você vai ver como é que ele cuida da cozinha. E outra, dentro da cozinha que ele está, a pessoa tem que estar equipada com toca, com luva. Se não estiver bem trajado, não entra na cozinha. Por quê? A higiene, em primeiro lugar, né? E ele está corretíssimo. Muito bem, está vendo? Então, o nosso prefeito Ângelo Guerreiro, ele que é o chefe da comitiva mesmo. Chefe da cozinha. Chefe da cozinha, que organiza toda a estrutura deste almoço para a 16ª Cavalgada, que acontece no dia 3 de setembro, lá no Arapuá. E eu estou conversando com o Adilson Oliveira, o Adilson Ferradura. A Associação Esportivo Ferradura tem quantos anos? A associação foi formada em 2009, no mês 5. Portanto, está indo lá para os seus 13, 14 anos. E, graças a Deus, no início, quando foi formada essa ferradura, nós formamos lá na fazenda E.S. do Seu Sudário, cerca de três lagoas, 130 quilômetros. E por quê? Para ver problema de estrada, problema de ônibus escolar. Na época, foi formada essa ferradura justamente para verificar essa situação. Hoje, graças a Deus, está normalizado e estamos aqui fazendo outro tipo de festa para o povo. Já fizemos limpeza na Segunda Lagoa, já denunciamos aqueles maus tratos que tinha em animais aqui em Tras Lagoas, principalmente na segunda orla da Segunda Lagoa, que hoje está recebendo uma revitalização. E estamos aqui hoje, chamando todo mundo para essa festa maravilhosa. Muito bem. Então, está aí. Eu conversei com a Dilson Oliveira, ou a Dilson Ferradura, falando dessa 16ª edição da Cavalgada do Arapuá. Lembrando que é uma festa cultural, é uma festa típica, e vem cada vez mais ganhando adeptos dessa participação cultural. Assim como foi a festa do folclore, inclusive, nesse final de semana, nós perdemos o ex-prefeito, que é a dor dessa festa, o senhor José Lopes, a festa, a Cavalgada também, vem se consolidando aqui em Três Lagoas, com uma data também, uma data festiva, como o próprio Adilson disse, é uma festa para a família, não é mesmo? Verdade. A gente convida, né? Convidar todos que gostam da tradição, vão lá para se divertir. Não adianta ir lá para querer botar defeito. Defeito, tudo bem, construtivo a gente aceita, mas a gente está convidando as famílias de bem para ir lá participar, que é mais um domingo de lazer, começando no sábado, né? E terminando no domingo com lazer, que quem gosta, que aprecia, vai gostar e vai amar bastante. Inclusive, vocês estão convidados a participar lá, principalmente do bailão, né? Na véspera, no sábado, dia 2. E depois, no domingo, também acompanhar e participar da Cavalgada, e ir lá comer o tropeiro do guerreiro. Aí você mesmo que vai dar nota, né? Então está aí, Totó, viu? Dia 13 de setembro, você já tem um convite, certo? Para ir almoçar lá, junto com a comitiva, né? A saber se o prefeito sabe cozinhar. É, não saber se ele realmente... Segundo o ferrador aqui, ele disse que é bom. Inclusive, tem que mandar o convite para o homem, senão ele fica bravo. É verdade. Muito bem. Ó, Adilson, obrigado pela sua vinda para falar um pouco dessa festa. Novamente, eu repito, é uma festa cultural, né? Perfeitamente. Dezesseis anos já. Sim, dizer, décima sexta edição. Vida longa a Cavalgada, tá? Sim, claro, obrigado. Eu que agradeço ao Grupo RCM, principalmente ao teu programa, e a todos os seus ouvintes, está convidado. E mais uma vez, agradecendo o governo do estado, que nos ajuda, e a prefeitura de Três Lagos também, que dá o maior apoio para a gente. Muito obrigado, que Deus acompanhe a todos, e estamos lá esperando todo mundo. Tá bom? É isso aí. Um abraço. Dia 3 de setembro, então, meu amigo, minha amiga, você vai lá participar da Cavalgada do Arapuá.